Mas pessoal, antes de mais vocês estão a perguntar para que é que serve este vídeo. Este vídeo serve para vos dar a conhecer o novo conteúdo que vou trazer ao canal, que neste caso são as da pixel art, que por outras palavras são parlorabits, vocês não conseguem ver, eu vou mostrar de perto depois, que são uma espécie de miçanga, não sei se conseguem ver focado, não sei, uma espécie de miçangas que derretem com um ferro. E eu vou trazer isto para o canal porque eu acho que isto fica bastante interessante, e eu fiz este para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar. Já tinha feito um Pac-Man, está no meu frigorífico e não está a estar aí lá a buscar por isso. Fiz este para vos mostrar, tem o lado redondo, com as bolinhas, e este vai sendo o tipo de coisas que eu vou trazer para o canal. Isto chama-se parlor beads, ama beads, no Ikea chamam-se styla, Psyla, spyla, spyla, tem um nome estranho, não sei o que é beads, isto é, são beads que se derretem com ferro e fazem pixel art. Eu descobro o novo hobby, não vou esquecer do gelasco, nem do Minecraft, mas os parlor beads vão entrar, parlor beads, bahama beads vão entrar nos tutoriais do canal porque acho que é uma coisa que eu acho que vai agradar a todos, porque é giro. Mas vejam bem, tão fofinho que ficou, tão kawaii, que ficou o meu mini gameboy. Isto ficava um colágio giro, que dizem. Ou então, portas-chaves, ia dizer uma pulseira, mas muito grande. Muito grande para a pulseira, mas não ficava mal. Portas-chaves, um colar, isto até dá para fazer coisas fixas. Não tenho necessariamente de ser ligado aos games, aos jogos, mas eu vou fazer para estar ligado aos jogos. Portanto, pessoal, isto é o gameboy visto perto. E como podem ver, este lado tem ainda feito o formato das perles, das perlor beads. E aqui está em pixel. Como as mentalidades, eu acho isto fantástico, no lado está assim. Mas atenção, vocês podem meter os dois lados iguais. Eu não pus, porque eu não gosto de ver sempre a mesma coisa. Ou seja, assim vejo aqui, assim vejo com bolinhas. Fica mesmo riquinho. Está aqui. Isto vai ser tutoriais com estas pedras, que eu vou começar a trazer para o canal. Estas são as iron beads. Acho que se chamam, podem se chamar iron beads, ou o que queiram chamar, porque isto é para derreter. Estas são para derreter. Podem fazer, há quem faça pulseiras, porque estes ficam giras, que eu estou, não sei se como eu consegui ver, mas isto tem estes buracos, que são enormes, passam elásticos. Se vocês não tiverem o que fazer, eu também se calhar vou fazer um tutorial para usar isto em pulseiras. Os elásticos, porque por aqui passam bem os elásticos, passam mesmo bem. Agora que eu estou a ver bem. Mas pronto. Isto, antes foi muitas pedrinhas destas. Aí como podem ver. Então, é claro que depois também vão precisar de placa, não sei o que. Porque eu, para já, vou fazer tutoriales pequeninos, porque nunca comprei no Jumbo e só estes coisinhos. Porque o que eu tinha mandado vir a neve é para as mini. Eu mandei vir uma placa grande, mas é para as mini beads. Ou seja, há bolinhas mais pequenas que estas, porque também é fantástico. Eu mandei vir as mini. Vou tentar arranjar uma das tamanhas, mas com estes buracos aqui. Este é maior, como podem ver. É uma diferença ainda enorme. Vocês não conseguem muito bem, mas, tipo... Isto tira muitas possibilidades. Vocês têm que fazer coisas no máximo com este tamanho, para poderem caber. O que não me limite em nada, como eu vos digo. Mas pronto, mas sim. Vai ser destes tutoriales, destas pedrinhas. Agora, já vos apresento agora... Eu espero é que vocês gostem destes tutoriales, não é? Porque eu vou tentar, com que sejam interessantes mesmo, para quem nunca viu destas pedras na vida, está a vê-las agora. E há a Banda em Portugal, pessoal. A parte mais engraçada das coisas é que já tenho a Banda em Portugal. E pronto. E eu vou tentar postar tutoriales disto o mais cedo, o mais rápido possível. Por isso, pessoal, já sabem. E eu vou tentar postar tutoriales disto das Parlar Beat, das Amabit, das Beat. Que no fundo, a coisa que precisam é de miçangas ou pedras. Não sei o que é que chamam aquilo. Um ferro. Uma coisa para expulsar em cima. A menos... Se calhar também conseguem fazer aquilo sem ter de expulsarem lá nenhum. Mas eu não quero arriscar, porque aquilo aí vai cair. E pronto. E é isso. Precidam de uma plaquita para expor. Precidam delas. E depois também podem utilizar as pinças. E eu uso as pinças porque... Embora não pareça que tenha esse mais controle. Mesmo que não tenham, custam um euro na loja dos negros. Quando eu comprei esta. Tenho esta e tenho uma que não tem assim nas pontas, que é toda reita. Que é assim. É toda assim reita. É isto, custam um euro nem isso. Por isso. Mesmo assim comprem. Não há problema. Estes vais ser os novos tutoriais que vou trazer. Eu estou-me afastada da luz. Estou a ficar. Não estou a ser iluminada. Não estou a iluminada. E pronto. Mas pronto. Comprem. Comprem. Não. Assistam aos meus tutoriais. Assistem. Depois se gostarem comprem e façam boas suas conquistas. Porque isto é bem divertido. Vocês podem criar qualquer coisa a 3D. Qualquer coisa. E eu vou trazer vários tutoriais. E pronto. E é isto pessoal. Por isso. Já sabem. Fiquem em tanto no meu canal. Que mais cedo mais tarde vou postar tutoriais disto. E pronto. E vemos no próximo tutorial. No tutorial. No próximo. A parte. Tipo est. So. Tchau. Pfff. 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 Obrigado.